Música Há uma série de requisitos, primeiro uma boa preparação, é importante você se preparar para ser técnico. O treinador não é simplesmente você treinar a equipe, escalar e botar para jogar. Eu acho que você tem que ter uma série de requisitos importantes, de experiências, de preparação, planejamento, observação do seu time, observação dos adversários, ter uma grande equipe ao seu lado, dar autonomia para essa equipe, para esses profissionais que hoje existem em número muito maior do que, por exemplo, na época que eu jogava, hoje você tem diversas funções que, se você tiver um especialista, você pode obter muito sucesso. Então, ser treinador, hoje, precisa se preparar bem, porque o cargo hoje se tornou de maior responsabilidade no futebol. Você, muitas vezes, tem países que o treinador acaba sendo o diretor de futebol, ele que faz as contratações, ele que tem carta branca no clube para decidir tudo. Então, hoje, a preparação é fundamental. Música 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 Música